Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto e no programa de hoje nós vamos falar sobre o hábito da leitura. A leitura é um hábito de 56% da população brasileira e segundo pesquisa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, em 2011 os leitores representavam 50% da população. No ano passado eles saltaram para 56, número que ainda é considerado baixo e de acordo com o sindicato, 44% da população brasileira não lê e 30 nunca comprou um livro. E para falar sobre este assunto eu recebo aqui no estúdio Aline Rodrigues, professora e pesquisadora. E você pode participar do programa Diálogo Aberto pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Professora Aline, obrigada por estar aqui no Diálogo Aberto. E a primeira pergunta é o que lhe levou a pesquisar sobre essas práticas de leitura? Obrigada pelo convite. O interesse pela pesquisa surgiu do exercício da minha própria prática. Eu sou professora concursada pelo município e eu percebi nas atividades escolares que os alunos leem para ficar na escola. Tudo o que envolve os processos de leitura é para responder a atividades escolares, exercícios impressos no livro didático, atividades que os professores levam. E quando a gente estende esse olhar para o professor, a gente percebe que às vezes o professor também entende como leitura uma atividade escolar, não uma prática social. E quando eu comecei a desenvolver um olhar mais atento para as questões de leitura, eu fui percebendo que algumas disciplinas, elas se compartimentalizam. Por exemplo, todas as disciplinas, elas precisam de leitores. Eu não consigo responder atividades de história, de matemática, de geografia, sem saber ler. Entretanto, quem trabalha a leitura ou quem deveria trabalhar a leitura são os professores de língua portuguesa e os professores de sala de leitura. Quando eu tenho sucesso escolar, que envolve essas atividades de leitura, o sucesso é do professor de língua portuguesa e da sala de leitura. Quando você fala sucesso, o que é que significa? O que é que está por trás do sucesso escolar? É quando uma escola, por exemplo, consegue alcançar uma nota maior no IDEB. E um dos quesitos, uma das questões que envolve uma maior ou menor nota é você alcançar uma proficiência, um maior desempenho em leitura. Então, quando há o insucesso, quando há o sucesso, primeiramente, todos os professores são parabenizados por isso. Mas quando há o insucesso, quem é chamado, quem é questionado, por que o aluno não consegue ler, por que o aluno não apresenta o bom desempenho escolar na perspectiva de leitura, são somente os professores de língua portuguesa e sala de leitura. Aí a grande pergunta é, leitura, quando eu penso nessa questão de leitura, eu penso em ler, eu vou ensinar o meu aluno a ler, para que ele consiga decifrar, decodificar o que está numa folha de papel, ou eu ensino práticas de leitura para ele, tirando essa leitura do lugar escolarizado, é a escola que está me fazendo ler, é a escola que me faz refletir sobre a sociedade que eu estou. Quando tu fala de decodificar, significa que ele tente entender o que está sendo lido? Não, é que ele consegue apenas ler o que está escrito, sem entender o que está sendo escrito. Tanto que nós temos pesquisas em que é pedido, em que é verificado no aluno, analisado, o ritmo com que ele lê, se ele lê silabando, se ele consegue ler com uma certa fluência, colocando os pontos onde devem ser colocados, com as pausas necessárias. Mas nós encontramos alunos que eles conseguem ler tudo o que está num texto, numa folha de papel, mas quando ele chega ao final do texto, que você pergunta, e aí, o que é que o texto está discutindo? Quais os temas, as ideias que estão ali dentro do texto? O aluno não sabe, ele diz, eu não sei o que eu li. Mas mesmo assim, ele continua avançando. Então, nós temos alunos que chegam no nono ano do Fundamental 2 e que não sabem ler, porque não sabem o que lêem. Qual seria o modelo, a gente pode dizer modelo assim, mais eficaz para que um aluno tivesse uma excelência na prática de leitura? Eu acho que não existe, é muito... Não sei se eu posso utilizar esse termo muito irresponsável, pensar que eu tenho um modelo para que o aluno alcance essa proficiência, mas eu penso que é uma questão política, que envolve as atividades de leitura. As secretarias de ensino, voltadas para a educação, quando você chega até eles, que você pergunta com que conceito de leitura o Estado, o município atuam, eles não sabem dizer. A minha pesquisa reflete isso. Eu tenho entrado em contatos com formadores, tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal, sempre na rede pública. E quando eu pergunto o que é ler para você, ali dentro, daqueles que fazem formações para os professores, eles também não sabem dizer. Eles entendem que ler é o aluno conseguir responder as questões das provinhas Brasil, prova Belém. Então, o que eles fazem? Eles dão modelos de como essas provas, o que é exigido nessas provas, e os professores têm que repetir isso em sala de aula para que os alunos... Eles se limitam justamente a responder. É, para que os alunos consigam responder a esses exames. E isso também reflete lá naquela história do sucesso ou do insucesso. Se o aluno consegue ter um bom desempenho nesses exames, não quer dizer que ele seja um bom leitor. Quer dizer que ele foi treinado para responder exatamente a esses exames. Quando ele sai daquele espaço escolar, que ele também é leitor fora da escola, ele não consegue refletir, ele não tem conteúdo, ele não consegue pensar como um cidadão crítico, né? Porque tudo que ele aprendeu ou deveria aprender na escola, fica lá na escola, né? E a gente vê isso se refletindo nos processos eleitorais, por exemplo. E diante da tua pesquisa, como é que Belém se contextualiza nesse processo? Como assim? Que sentido, hein? Como é que... As escolas em Belém, elas têm essa mesma prática? O que é que você viu nas escolas? Bem, a gente... As escolas, eu vou... A minha pesquisa, ela se limita à rede municipal, né? Então, o que eu vejo é que há um... Não há espaço para leitura na escola. Isso é... Eu até brinco que isso é um clichê acadêmico, porque todos os teóricos, todos os... Os pesquisadores sobre leitura, é um senso comum de que a escola não tem espaço para trabalhar leitura, né? Porque ela tem que cumprir os conteúdos de ensino. E esses conteúdos de ensino, eles discutem, por exemplo, na língua portuguesa, o que é um substantivo, o que são as nomenclaturas das orações coordenadas, subordinadas, mas para que serve? Qual a funcionalidade? De que forma é o funcionamento? Isso não é trabalhado, né? E há também uma confusão a respeito disso, porque com as pesquisas que apareceram, parece que surgiu um imaginário de que não se deve trabalhar a gramática na escola. E nunca foi dito isso, né? Deve-se trabalhar sim a gramática, mas com uma funcionalidade para ela, porque os textos são práticas sociais, né? Então, eu falo, sempre que eu tomo a palavra, é por meio de textos, não por meio de regras gramaticais. Elas estão ali vivas no texto, né? Então, quando eu fui pesquisar, sobretudo, uma disciplina que é chamada no município de sala de leitura, e a sala de leitura, ela é um lugar quase que esquecido. De 89, que quando ela foi inaugurada, até 2016, ela ocupa um lugar nenhum na rede pública municipal. Tanto que até 96, ela era um espaço físico, onde o aluno era enviado, porque ele estava com dificuldade de ler. E essa dificuldade de ler, era uma dificuldade de... ele não consegue decodificar, né? Então, se ele não conseguia decodificar, ele não era leitor. E isso permanece até hoje. Então, ela, em 96, ela deixou de ser um espaço físico, né? Uma sala de leitura, uma sala para onde o aluno era enviado. Quando lá na sala de aula, os professores de língua portuguesa e de pedagogia, eles detectavam que o aluno estava com problemas de escrita e leitura. Sempre nesse processo de decodificação. Depois que ela virou disciplina, ela sempre funciona para ocupar as horas pedagógicas dos outros professores. E essas horas pedagógicas, elas não têm um retorno eficaz. Por exemplo, como é que eu vou trabalhar a leitura com uma turma de 30 alunos, em que o professor entra uma vez por semana e a aula dura 50 minutos, né? Eu tenho dois tempos de 50 minutos. Aí, quando ele trabalhava no espaço físico, ele atendia a especificidade de um aluno, né? Aquele professor que era da sala de leitura, ele atendia a especificidade de um aluno. Quando ele passou a ser um professor de sala de aula, em que ele ocupa lugar na grade, ele não é mais professor de um aluno. Ele é professor de 30 alunos. E nesses 30 alunos, ele tem um universo, uma heterogeneidade enorme. Ele tem aquele aluno que não decodifica, que não lê nada. E ele tem aquele aluno que lê tudo. Ele tem aquele aluno que lê um texto, né? De forma fluente, de forma proficiente. Consegue ler mesmo, mas que não consegue refletir sobre o que leu. Não consegue fazer exercícios mínimos de interpretação, de localização textual. E eu tenho também aquele aluno que consegue refletir, que consegue debater. Mas que esses dois alunos, eles ocupam lugares diferentes, né? Geralmente é a família lá que também incentiva a leitura. Aquele aluno que gosta de ler e vai à biblioteca, empresta livros. Sempre está envolvido com outras esferas que compreendem a dimensão da leitura. Só que esse aluno, ele é mínimo nesse espaço escolar. Agora, como reverter isso? Bem, a perspectiva de reverter é a leitura ter um espaço significativo, não mais simbólico, né? Tanto que uma situação que nós observamos nesse momento da pesquisa é que, por exemplo, eu tenho alunos do sexto ou nono ano com imensas dificuldades de leitura. Mas esse professor da sala de leitura, que hoje é chamado de projeto pedagógico de leitura no município, ele não atua mais quase no Fundamental 2, ele só atua no Fundamental 1. O que é que é o Fundamental 2, Fundamental 1? A rede municipal, ela atua por ciclos, né? São quatro ciclos. Então, os dois primeiros ciclos, o C1 e o C2, ele contempla o Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, aquela antiga da primeira à quarta série. E o Fundamental 2, ele vai do sexto ao nono ano, né? Que no estado, no município, ele é o C3 e o C4, né? São os dois últimos ciclos do ensino fundamental. Então, nesses dois últimos ciclos, não tem mais professor da sala de leitura praticamente. O que se tem são os professores de língua portuguesa, ou o espaço da biblioteca para se trabalhar a leitura. Mas quando você olha para esse trabalho do professor, ele não trabalha ainda a leitura. Ele reconhece que o aluno não sabe ler, ele reconhece que o aluno responde, não consegue responder as questões de história, matemática, filosofia, por dificuldade de leitura, mas ele também não sabe o que fazer, né? Porque às vezes nem o professor é leitor, nem ele ocupa esse lugar de leitura como um lugar social e não só como uma prática escolar. E a sua pesquisa, ela pode responder como fazer essa prática? A minha pesquisa, ela não compreende essa perspectiva de, até aqui, né? De pensar em propostas de ensino. Mas pensar, a ideia é realmente pensar com qual conceito de leitura o município, porque o meu recorte é o município de Belém, com qual conceito de leitura o município atua e se a pesquisa, se o que o professor faz na sala de aula, ele está ensinando a ler ou ele está ensinando conteúdos de leitura, né? E até onde eu alcanço, até onde eu já fui, o professor está ensinando a ler, mas o que é leitura ele ainda não está ensinando. Tem uma pergunta aqui, qual a diferença entre hábito de leitura e prática de leitura? O hábito é tudo aquilo que é mais rotineiro, né? Eu tenho o hábito de assistir novela, eu tenho o hábito de... Um determinado dia da semana eu vou assistir a filmes, eu tenho o hábito de ir ao cinema. Isso são hábitos, são rotinas. E a prática de leitura é tudo aquilo que envolve o processo de leitura, que me condiciona como leitor, né? Como eu falei, eu leio na escola e eu leio para a escola, mas quando eu saio da escola, aquilo que eu aprendi na escola e que deveria me refletir socialmente, não ocorre, fica dentro da escola, né? Como se fossem questões diferentes. O jovem, a criança, ele entra na escola, ele é aluno, ele é estudante, ele não é cidadão. Ele sai da escola, ele não é mais aluno, ele não é mais estudante, ele é cidadão. E essas práticas, aquilo que eu faço, aquilo que eu reflito diante daquilo que me forma, fica cada um no seu lugar. Fica o estudante que eu sou, fica dentro da escola, e tudo aquilo que eu aprendi dentro da escola só tem funcionalidade na escola. E eu, enquanto cidadão, não trago para a escola essas minhas práticas escolares, né? Para que elas sejam práticas sociais. Porque a leitura é uma prática social, ela não é uma prática escolar. E na sua opinião, enquanto professora que já exerceu atividades dentro de bibliotecas, dentro de salas de leituras, qual seria a... O que poderia ser feito, por exemplo, a nível de capacitação de professores, de mudança de currículo, de modelo pedagógico, para que o aluno não só ficasse nesse ambiente mais doméstico, que é simplesmente a própria leitura? Eu penso que é uma questão... Tu falaste de um ponto importante, que é a questão curricular. Eu penso que a primeira coisa que deve ser feita é que todas as disciplinas, a questão disciplinária mesmo, de matemática, história, geografia, todas elas, todos os professores dessas disciplinas, compreendam que todos são professoras de leitura. Ensinar a ler, nessa perspectiva de fazer com que o aluno seja um sujeito reflexivo, seja ele um cidadão crítico, não seja designado para o professor de língua portuguesa. Eu acho que essa... Primeiramente, essas responsabilidades, elas precisam ser divididas, né? E, por segundo, é que os órgãos de ensino, as secretarias, elas também tenham em seu espaço um lugar significativo, um lugar representativo que contemple realmente as atividades de leitura. Porque quando você pega o currículo, embora os documentos oficiais, como as diretrizes básicas de educação, os PCNs, eles falam, reflitam que a língua não é algo que deve ser dissecado, que deve ser trabalhado na sua... de uma forma... na sua forma orgânica, acho que eu possa dizer assim, mas que ela deve ser trabalhada como uma prática sócio-interativa, sócio-interacionista, ela ainda se pensa muito em ensinar, como eu falei no início, ensinar a língua portuguesa como nomenclaturas, como regras gramaticais e serem aplicadas. Então, eu acho que as secretarias de ensino, elas ainda não dão conta disso, porque nas formações, os próprios formadores, eles levam, como eu já disse, atividades prontas, os textos com os descritores, do que vai cair no Enem, do que vai cair na Provinha Brasil, na Prova Belém, eles dizem, olha, é esse modelo que deve ser preenchido, e o aluno vai lá para fazer, para responder essas questões. É uma situação muito complexa, porque quase todos, a gente pode colocar os modelos, elas giram em torno dessa perspectiva, desse leitor mais doméstico, que a gente está falando. Você falou do Enem, do IDEB, então esses modelos já giram, você fala que o professor só vai trabalhar para que o aluno entenda, para responder as provas. Então é muito complexo. É muito complexo, porque aí institui relações de poder, né? Eu não estou na escola para de fato aprender, ao que parece. Eu estou na escola para responder testes, para ser avaliado, para ver se a minha escola vai alcançar uma nota boa no IDEB, se a minha escola pode ocupar lugares nas propagandas de, olha, aprovou 100% de aprovação nos cursos de medicina, né? É para isso que as escolas estão sendo, estão hoje sendo organizadas. Tanto que quando você vai para, você analisa o Facebook, que você começa a ler o que acontece nas redes sociais, as opiniões, elas são baseadas em manchetes, em recortes, né? Vem alguém com um discurso de autoridade, um político que você entende que seja um intelectual, que tem autoridade para falar o que fala, ele toma a palavra, eu não vou lá me aprofundar nos preceitos históricos, numa discussão mais ampla do conteúdo que está sendo debatido, que está em questão, o aluno, né? Que também é o cidadão, o sujeito social, ele vai lá e repete, sim, a menor reflexão aquilo que está sendo dito, né? E para você desocupar esse lugar de que o aluno, ele não pode dizer aquilo de uma forma reducionista, que ele precisa ler, além daquilo que lhe é oferecido, ele não quer ler, porque ele lê por questões obrigatórias, como as leituras de vestibulares, as leituras obrigatórias, ele lê para isso, ele lê para ser avaliado, ele lê para receber boas notas, ele lê para, porque ele precisa ganhar o visto, ele não lê porque é necessário para a formação dele, ele não lê porque ele tem consciência de que a leitura vai torná-lo o melhor cidadão, né? E a escola incentiva o aluno a pensar assim, porque ela reprova, ela retém, ela exclui, ela penaliza, a escola é um processo excludente, né? Então, para ela, como é que ela vai reorganizar agora o discurso dela e mostrar que, não, eu não quero te avaliar, eu quero que você saia daqui e seja um cidadão crítico, um sujeito, que reflete as suas próprias práticas. Como é que a escola vai fazer isso? Pois é, eu pergunto, como é que a escola vai fazer isso? A escola precisa, talvez seja um clichê-zão, né? Também, mas a escola precisa se reinventar e isso já vem, ela precisa se reinventar há décadas e ela não se reinventa. Mas como se reinventar, professora, se há uma contramão disso tudo em que a gente pensa e sofre por uma imposição de que a falta de conhecimento é muito melhor nos dias de hoje? Então, né? Há um interesse, né? A gente pensa, assim, nessas relações de poderes. Eu tenho interesse de também não te fazer um sujeito reflexivo. Eu tenho interesse, eu encontro Estado, eu encontro sistema de controle, eu tenho interesse em que tu penses o que eu espero que tu penses, né? Lá no Estado Novo, quando foi criado o eslogan Educação para Todos, a ideia do governo era a ideia, aquele popular, né? A ideia difundida era não, olha, eu quero que todos agora tenham acesso à educação. E criou-se escolas, o governo não estava preparado para o contingente de alunado que se previa e eles, por não estarem preparados, eles criaram escolas em prédios sem estrutura qualquer, né? E sem condições de aprendizagem. Com os quatro turnos, nós tínhamos manhã, intermediário, tarde e noite. Em algumas escolas, esse turno do intermediário ainda funciona. E o governo, ele não tinha, além de não ter uma estrutura para organizar aquilo que ele precisava de ser educação para todos, ele também não tinha professores formados, né? Para que ele fosse dar essa educação de qualidade para todos. Então, o que ele fez? Ele preparou, revalidou, deu nova importância para os livros didáticos, né? E os livros didáticos, eles passaram a ser a voz do professor na sala de aula. Então, o professor, ele não tinha o saber que ele administrava, que ele era autor, não autor desse saber, mas autor da sua própria aula, mas que ele ia falar um saber que ele aprendeu. ele era só o repetidor de um saber pronto, né? Que estava ali enlatado, que estava ali organizado dentro de um livro didático e funcionava como a voz do Estado. Então, o professor terminava por dizer aquilo que o Estado queria, os textos que ele fazia circular eram os textos que o Estado queria, né? As práticas pedagógicas eram as práticas que o Estado queria e o livro didático era o capataz do professor, né? Você oferecia um professor ao livro didático e hoje a gente vê ainda essa prática muito forte, né? A gente vê as secretarias oferecendo materiais para os professores dizendo o que ele deve fazer. A gente vê os livros didáticos funcionando como a voz do professor, embora não seja essa a proposta hoje, mas ele ainda tem uma presença muito forte na sala de aula, né? Eu, em uma entrevista recente para um trabalho de pesquisa, de dez professores entrevistados, os nove disseram que trabalham com livro didático e quando eles não têm o livro didático, eles praticamente não sabem o que fazer, né? E uma das perguntas da pesquisa era se você não tiver o livro didático, se você precisar preparar o material, por que você prepararia? Ah, eu preparo o material para preencher aquilo que falta no livro didático, entendeu? Então, desde lá do Estado Novo, que teve essa insurgência do livro didático, a voz do professor é apagada, né? E parece que o professor, ele se condiciona pelas próprias condições da profissão, toda a desvalorização que nós sofremos, parece que é melhor eu me silenciar um saber pronto, né? Já estamos quase no finalzinho do primeiro bloco, professora Aline, e voltando para a sua pesquisa, onde é que ela quer chegar? A reflexão da pesquisa, eu não sei onde ela vai chegar, ela está em andamento, mas a minha hipótese é que não há uma perspectiva de leitura no município, né? Como eu falei, que é o meu recorte, e que por não haver essa perspectiva de leitura que ultrapasse esse lugar da decodificação, nós ainda vamos trabalhar a leitura numa perspectiva escolar, em que a leitura só funciona num ambiente escolar e que o professor, talvez, nem ele saiba o que é ler, o que é ser leitor. Tá certo, obrigado Aline pelas suas informações. Obrigada também. Tá certo. Você pode participar do Diálogo Aberto enviando sugestões de reportagens ou de entrevistas aqui para o nosso WhatsApp número 988023444 e daqui a pouco a gente volta. E neste bloco do Diálogo Aberto nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, Criada há 11 anos, ela surgiu para amparar e proteger mulheres vítimas de violência, tanto física, sexual ou psicológica. E de acordo com dados da Secretaria de Políticas para Mulheres no Brasil, uma em cada cinco mulheres são vítimas da violência doméstica. 80% dos casos são praticados por parceiros ou ex-parceiros. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio da TV Nazaré, Janice Aguiar, diretora da Delegacia da Mulher aqui em Belém. E para participar do programa, você pode enviar perguntas ou sugerir temas pelo nosso WhatsApp número 988023444. Doutora Janice, obrigado por ter vindo ao Diálogo Aberto. E a primeira pergunta é aquela que, o que é a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha foi uma lei criada para tentar equiparar a posição da mulher numa relação conjugal, uma relação familiar. Por quê? Porque antes do advento da lei, toda violência que era praticada contra a mulher dentro de uma relação doméstica, ela era julgada, ela era vista como uma violência na vara comum. Não tinha um tratamento especial para aquela vítima. Então, as penas, as penalidades que o agressor sofriam eram brandas de acordo com a legislação. Para que veio essa lei? Essa lei veio justamente com esse objetivo. Não, esse é um crime muito grave. É um crime que abala a estrutura familiar, abala a convivência da família. Então, não pode ser apenada com uma cesta básica, com uma prestação de serviço. Precisa de um tratamento mais sério. Por isso, é que ela foi criada. Foi uma batalha da própria Maria da Penha, que foi vítima de violência doméstica na relação dela. Então, ela batalhou muito, ela estudou muito e aí veio a lei em homenagem a ela. Em homenagem à luta dela para tentar com que o caso dela não tivesse sido um caso em vão. que ela tivesse realmente um julgamento sério como teve o caso dela. Então, a lei Maria da Penha veio justamente para asseverar mais essa punição de uma agressão doméstica. Isso, exatamente. Quais são, dentro dessa, a gente fala de violência doméstica, o que é que pode ser caracterizado como violência doméstica? Quais são? A física, a psicológica, enfim, a... A lei Maria da Penha ela prevê violência física, violência patrimonial, violência moral e violência psicológica. Violência física é aquela que o agressor agride fisicamente com soco, com tapas, com empurrons. A psicológica é aquela do dia a dia, é aquela em que aquele companheiro diz para a esposa, olha, tua comida não presta, tu não sabes nem cozinhar, tu não sabes nem lavar uma roupa. Não sabe nem me servir. Exatamente. Que é dentro, ela é um limite, né, a violência moral e psicológica ela é bem parecida. E a patrimonial é aquela em que o agressor ele destrói os objetos da vítima por ciúme, destrói o celular, destrói as roupas porque acha que aquela roupa não é uma roupa de uma mulher honesta, destrói o celular porque acha que ela está conversando com outros homens ou então dando mais atenção para as amigas essa é a violência patrimonial e a lei ela abrange todas essas violências. Só uma curiosidade uma vez eu levando meu aparelho celular para concerto chegou uma moça neste mesmo local e entregou para o rapaz que faz o atendimento com a frente do celular toda estilhaçada e aí ele olhou e disse assim já sei, seu marido jogou no chão é isso mesmo. Acontece, né? Acontece. e muitas mulheres não sabem que isso também pode ser causa de denúncia na lei Maria da Pena pode, pode porque assim existe aquela vítima que não denuncia aquela vítima que vai acumulando aquela agressão normalidade pode ser assim Exatamente que ela não acredita que aquilo possa se escalonando numa coisa mais grave uma ameaça primeiro um dano depois uma ameaça depois um homicídio ela não acredita que isso pode crescer essa violência pode crescer então ela vai deixando de mão tanto que a gente tem casos lá na delegacia em que a vítima diz delegada eu já sofro isso há 10 anos mas agora eu vim denunciar ou seja passa 10 anos tentando fazer com que a relação o agressor mude mas não vai mudar só vai piorar né e aí o outro lado também da situação é interessante porque quando nós delegadas nós escutamos o agressor ele diz assim pra gente mas como 10 anos ela aguentou isso é mentira dela isso é mentira tenta desqualificar é como 10 anos de relação conturbada ela ia aguentar se fosse conturbada 10 anos ela teria vindo antes quando não é assim a gente sabe que as vezes a mulher quer manter a relação pelos filhos por tudo né pelo romantismo de uma relação então ela vai segurando então por que será que mulheres não denunciam por esses motivos a mulher ela tem aquela bagagem de ser que tem que manter o lar que tem que manter o casamento que tem que manter os filhos é ela que é a competente pra tudo isso então assumir que aquela escolha foi errada que aquela decisão de casar com aquele homem de se juntar com aquele homem foi errada é muito difícil pra ela as vezes nós atendemos a vítima que sabe de tudo isso mas não quer denunciar tá ali na nossa frente principalmente as vítimas diz que denuncia que a gente recebe a denúncia e tem que chamar aquela vítima pra vir até nós as vezes ela diz é tudo verdade mas eu não quero denunciar e como é que fica a situação se ela não quer denunciar alguém pode denunciar pode existe o diz que denuncia o 180 e o 181 que são as denúncias anônimas que as pessoas podem fazer pelo telefone que vai pra o 180 vai pra Brasília então Brasília recebe aquela denúncia vai pra delegacia geral e aí a gente recebe e tem que ir atrás a gente chamar aquela vítima pra ela comparecer até a delegacia pra gente investigar a situação e tem o 181 também que é dentro da polícia civil é local mas também uma vizinha pode ir lá na delegacia olha eu vim aqui denunciar o meu vizinho que agredir constantemente e a gente registra aquela denúncia e vai atrás daquela situação existe essa falta de denúncia em função da situação financeira que também já aconteceu ou acontece 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 as vítimas elas numa classe social menos favorecida elas dependem muito do companheiro e aí elas pesam mas se ele for preso situações até de flagrante nós já tivemos da polícia militar chegar lá na delegacia com a vítima lesionada e quando a vítima descobre que aquele homem vai pro presídio que ele não vai ficar lá na delegacia ela já quer mudar de ideia mas se ele for preso como é que vai ser às vezes ela fica até numa situação de desespero pensando como quem vai manter a casa se ele for preso por isso que o lado social é muito importante esses programas do governo de capacitar aquela vítima de colocar aquela vítima no mercado de trabalho de tentar fazer com que ela seja autossuficiente para ela manter o lar dela também esse é muito importante é uma parte social que o Estado fornece porque porque ela não pode ficar refém de uma violência porque ela não tem como se sustentar o Estado tem que dar esse mecanismo para ela de um trabalho de uma capacitação para que ela tenha condições de se manter doutora só para entendimento uma mulher que vai denuncia que está sendo que está sofrendo agressão física dentro do seu ambiente depois dessa denúncia ela retorna para casa como é que fica essa situação existe um amparo para ela sobre isso a vítima ela tem a opção de solicitar as medidas protetivas as medidas protetivas são é um rol que existe dentro desse rol nós temos o afastamento do agressor do lar a proibição de aproximação que o juiz estipula 100, 200, 300 metros de acordo com a necessidade ela pode pedir alimentos provisórios ela pode pedir o afastamento dos filhos menores se ela achar que essa aproximação do pai com os filhos é prejudicial isso tudo vai ser num segundo momento o juiz vai analisar se essa essa condição ela tem que se manter né enfim mas o primeiro passo quando ela registra uma ocorrência de solicitar medida protetiva essa medida protetiva ela tem 24 horas para ser analisada pelo juiz tem que ser salary se nesse prazo de 24 horas a situação dela é muito perigosa ela está numa situação de ameaça em que pode ser concretizada antes do juiz deferir ela pode solicitar o abrigo o abrigo do estado ou do município no local secreto em que ela fica escondida até o juiz se manifestar e até aquele agressor ser informado de que foi deferida medidas protetivas em favor da vítima então ela fica nesse abrigo onde ela vai ter pode ser para ela e para os filhos menores né onde ela vai ficar protegida durante até o juiz se manifestar né isso é o comum é deixa eu lhe perguntar uma outra coisa é é de conhecimento por exemplo que a lei Maria da Penha é de conhecimento mas não sei se é a verdade é só para casagem homem mulher por exemplo se uma se uma mulher está dentro de casa morando com a família do do esposo se ela sofre agressão física verbal psicológica de outros membros da família como cunhada sogra irmão enfim ela pode ser enquadrada na lei Maria da Penha não assim a lei Maria da Penha é para a vítima é a mulher né e o agressor é o companheiro o namorado o pai o irmão desde que dentro de uma violência de gênero aquela vítima está sendo agredida por ela ser mulher porque o agressor acredita acredita que ela por ser mulher a condição dela é inferior a dele o motivo tem que ser o gênero né ela pode o outro polo vítima e agressor pode também ser uma mulher agressora sendo que tem que ser dentro de uma relação homoafetiva certo vai depender muito da análise por quê por exemplo se o agressor for um irmão mas o motivo não for gênero for uma briga por herança por exemplo aí já não é dentro da lei Maria da Penha por quê porque o motivo daquela agressão não foi o gênero não foi a condição de mulher foi uma briga por dinheiro uma briga por bens e aquele crime poderia estar sendo cometido entre dois irmãos entre dois homens entendeu então tem que ser analisado o motivo da agressão se foi a condição de gênero a condição de superioridade do agressor em relação à vítima ok então isso me remete por exemplo se um cidadão mexe com uma moça na rua e entre lá causa um atrito uma violência ela não é enquadrada na Maria da Penha não porque não tem a outra a outra condição que é a violência doméstica e familiar entendeu tem que ser essas duas condições juntas gênero e relação doméstica e familiar se for uma mulher andando na rua e como já teve dentro de ônibus um homem assediar sexualmente uma mulher aí já não entra na lei Maria da Penha é no código penal normal uma outra coisa doutora por exemplo existe a lenda se fala muito que o homem também se ele sofre uma agressão física da esposa dentro do lar ele pode ir até a lei Maria da Penha e denunciar não existe já alguns julgados do tribunal do Rio Grande do Sul mas o tribunal do Rio Grande do Sul ele é assim de vanguarda né ele ele tem umas decisões polêmicas mas não porque a lei ela é muito específica a vítima é mulher então se um homem for agredido por sua esposa é lógico ah delegada eu não vou ter direito então nenhum vai mas pela legislação penal comum não dentro da lei especial que é a lei Maria da Penha como é que a senhora vê o avanço da lei Maria da Penha em relação ao que já havia antes por exemplo antes a penalidade era dessa forma hoje a lei avançou avança mais sim a penalidade anteriormente a lei ela era muito branda por quê? porque dependendo da lesão dependendo do dano que aquela vítima tinha a penalidade do crime era pequena então a lei 999 que é a lei do juizade especial criminal ela veio com esse objetivo de desacelerar de desacelerar e também de fazer desafogar o judiciário né então o que ela dividiu crime de menor potencial ofensivo uma lesão leve que não causava risco daquela vítima morrer que não causava dano permanente de membro função naquela vítima ela era considerada a lesão leve então antes da lei Maria da Penha um soco um tapa um empurrão que não fosse causar debilidade permanente ou então impossibilidade daquela mulher de trabalhar 30 dias ou perda de sentido ou função era considerada lesão leve julgada pelo juizado especial criminal e sendo assim o agressor tinha direito a benefícios do juizado especial criminal transação penal prestação de serviço à comunidade pagamento de cesta básica a lei veio impedir isso então todo o agressor dentro de uma violência doméstica e familiar ele vai ser julgado dentro da lei Maria da Penha que proíbe essas transações proíbe esse tipo de benefício ao agressor como a senhora vê esse sentido punitivo dentro da lei Maria da Penha ela é eficaz diminuiu as incidências olha diminuir eu não posso dizer que diminuiu amenizou inibiu eu acho que hoje em dia o homem tem mais consciência de o que ele pode e o que não pode fazer mesmo assim o agressor ele faz quando ele quer ele faz mesmo sabendo e interessante que as vezes quando a vítima vai narrar pra gente a situação ela diz assim ele falou que ele não pode me bater pra deixar marca porque sabe tenta já burlar é exatamente então ele já sabe ele já sabe quando eu vou dar palestra assim em ambientes masculinos pra comilhoneiro assim eu vejo a preocupação deles nesse sentido mas se deixar marca e se não deixar por quê? porque eles tem medo da punição mas que aquilo vai impedir não posso te afirmar que aquilo vai impedir tanto que os crimes continuam é o nosso registro de ocorrência continua grande o nosso dia a dia de atendimento da mulher é grande mas serviu pra dar aquela consciência de que ele não pode fazer isso antes de violência reflete exatamente me diga uma coisa não se não um dado estatístico preciso mas dentro do que a senhora atende na delegacia da mulher existe uma faixa etária que existe maior incidência ou ela é pulverizada nas faixas etárias de todas as faixas etárias todas as condições sociais não existe aquele é lenda achar que é só na classe menos favorecida a mais favorecida também existem as vítimas algumas denunciam algumas tem vergonha mas sim todas as classes sociais e todas as faixas etárias agora vamos falar do trabalho da delegacia da mulher onde é que ela se insere quais são as atividades que ela exerce quais os projetos que a delegacia da mulher tem é a delegacia da mulher de Belém ela é uma delegacia muito favorecida porque hoje em dia a gente trabalha em conjunto integrado com o Propaz e o Propaz ele fornece pra vítima o atendimento social o acolhimento de uma assistente social de uma psicóloga serviços que aquela mulher pode precisar ele faz encaminhamentos à defensoria pública porque não é só o crime é o crime e o social é o crime e ela quer se separar mas não tem dinheiro não tem dinheiro não tem como contratar um advogado onde ela procura onde ela deve ir então esses encaminhamentos são muito importantes porque às vezes ela entra pra fazer alguma coisa aí eu vim denunciar mas já sai com o divórcio dela já agendado já sai com o pedido de pensão alimentícia pros filhos esse acolhimento é muito importante isso tirou da polícia uma competência que não era nossa e agora a gente já pode trabalhar especificamente na nossa área policial de investigação do crime em si isso ajuda muito o nosso trabalho ajuda muito porque às vezes a vítima chegava como já chegou na delegacia anteriormente toda esfaqueada e aí a gente tinha que parar o nosso serviço pra conseguir um atendimento médico conseguir uma vaga no hospital pra aquela vítima né e o nosso serviço ficava de canto enquanto a gente tinha que dar o social a saúde daquela mulher já esse problema tá sanado com o trabalho integrado do propósito quando ela chega na delegacia que ela tem esse acolhimento depois que ela passa pra parte policial aí é que vem a solicitação da medida protetiva o registro do boletim de ocorrência a solicitação da medida protetiva a solicitação de um abrigo se ela se necessitar ela vai fornecer pra polícia os dados testemunhas se foi uma ameaça cometida por celular whatsapp porque o homem adora mandar whatsapp ameaçador eu acho incrível isso ele fornece provas contra ele né isso fica mais fácil pra gente porque é só a gente fazer um print imprimir aí depois manda pra perícia tá aprovada a ameaça e é importante também porque às vezes o crime acontece entre quatro paredes e não tem testemunha às vezes as testemunhas são os filhos pequenos as crianças que estão convivendo naquela violência dia a dia então depois que a gente junta todas essas provas a gente vai concluir o inquérito vai ouvir aquele agressor que vai alguns confessam outros não e vai mandar para a justiça mas o importante é que naquele momento em que ela entra na delegacia ela já tem o direito a solicitar medida protetiva e a medida ela é muito importante porque quando o agressor recebe ele já meu Deus ela foi denunciar ele já viu que ela tomou aquela atitude de denúncia que ela não está mais passiva né que ela tomou uma decisão de bom isso vai ter que parar e isso já é um mecanismo para que ele reflita lógico sempre pode acontecer também o pior né como nós já tivemos infelizmente nós já tivemos casos em que o agressor recebeu não foi nem a medida protetiva foi a intimação já para comparecer e aí depois ele matou a companheira dele quando acontece isso ainda permanece na lei da Maria da Penha ou sai para outra esfera é não permanece é porque agora tem o feminicídio né o feminicídio veio justamente para atender esses casos em que a vítima foi vítima do crime de homicídio por ser mulher pela questão de gênero então ele veio agravar ainda mais a situação daquele agressor de uma coisa e se no decorrer da denúncia e depois a pessoa o agressor tem toda uma penalidade uma penalização ela resolve tirar não existe isso não existe essa possibilidade de retirar a queixa isso é lenda de novela não existe isso o que acontece é o seguinte existem uns crimes que dependem da representação mas essa representação já era uma fase judicial ela vai impedir que o promotor ofereça a denúncia dentro da polícia não precisa ela denunciou ela não pode voltar lá não eu quero que rasgue o boletim de ocorrência não existe isso nós somos obrigadas enquanto policiais a tombar o inquérito policial e encaminhar esse inquérito para a justiça e quem vai resolver se vai arquivar ou não é o juiz já é uma decisão judicial não policial então denunciou não tem como voltar atrás a senhora falou da lei do feminicídio também existe o botão do pânico não sei se está em andamento o que a senhora fala sobre isso na realidade tanto o botão do pânico quanto o celular eles não eles são fora do trabalho policial isso já é tribunal de justiça e a vítima a polícia ela não tem gerência nisso eu sei que o judiciário ele escolhe alguns casos em que ele acha que são mais graves e ele dá um celular para aquela vítima para ela ligar para a patrulha Maria da Penha e a patrulha vai verificar aquela situação mas isso já não tem a ver com a polícia civil doutora me diga uma coisa a gente falou da eficácia é muito eficaz mas hoje como a senhora vê a reflexão desses agressores está maior em função das penalizações da lei Maria da Penha eu acredito que sim porque faz com que ele tenha esse sentimento de que se ele fizer não vai ser tão simples de se safar porque antes tinha essa sensação de impunidade agora não a gente verifica isso quando existem as operações de cumprimento de mandado de prisão que nós fazemos essas operações anualmente que é a operação Acorda José na qual a gente sai de madrugada esperando seis horas da manhã para prender e são muitos mandados de prisão então a gente verifica que está surtindo efeito nesse sentido de que não vai ser uma penalidade simples e sim uma pena de prisão Só para a gente encerrar já estamos chegando no finalzinho do programa a senhora falou que dá palestras sobre e como é esse trabalho pedagógico da delegacia da mulher Ele é importante porque tira as dúvidas tanto dos homens quanto das mulheres em colégios a gente vai então tirar dúvida é muito importante às vezes a vítima procura a gente a polícia é a porta de entrada é lá que ela vai às vezes ela procura até mais a gente do que um advogado porque a polícia é gratuita então ela sabe que ela vai chegar na delegacia ela vai encontrar um delegado uma delegada que vai tirar a dúvida dela e ela vai saber como agir então esses programas de palestras em escolas que a gente faz muito de semana contra o acidente de trabalho sempre procura um agente porque porque é importante informar a informação é a chave né doutora qual é a orientação que a senhora deixa denuncie denuncie a denúncia é importantíssima sem a denúncia não tem como a polícia saber é importante denunciar é importante dar valor àquela ameaça é não achar que não ele não vai fazer ele ameaçou mas ele não vai fazer pode fazer então tem que frear essa situação a violência ela tem que frear e sofreia com a denúncia tá certo obrigado doutora pelas suas informações foi muito esclarecedor obrigado você pode participar do diálogo aberto pelo nosso whatsapp número 988023444 eu conversei com a diretora da delegacia da mulher Janice Aguiar sobre justamente a lei Maria da Penha voltamos no próximo programa até lá